Olá Marujos, bem vindos ao Old Pirata, para iniciar aquela choradinha básica, aproveita e se inscreve no canal para dar uma força, dá um like se gostar do vídeo, isso é importante para canais pequenos como o nosso, que está começando e tentando crescer um pouco, então se inscreve no canal para dar essa força aí. Bom, vou dar uma dica de uma série chamada O Mandamento de um Serial Killer, é uma série belga, mais uma série belga que eu indico aqui, e ela não é uma super série, uma série que vai mudar os rumos da tua vida, mas é uma série que dá para assistir, é interessante, ela é uma série policial, lógico, de serial killers, que é um tema, um assunto que eu acho bem interessante, que muitas pessoas acham, esse tema de serial killers, esse lado psicológico da coisa, pelo menos é o que me atrai, e essa série conta a história de um detetive, de um policial, o Peter, que é um detetive já quase final de carreira, quase se aposentando, e ele está tentando desvendar uns crimes que estão ocorrendo, que o criminoso, serial killer, no caso, sempre antecedendo isso, ele deixa frases dos dez mandamentos, e ele se chama Moses, Moses, que é Moisés, né? que é Moisés, então ele sempre deixa uma frase antes, meio que indicando que vai haver mais um novo assassinato, e esse policial recebe ajuda da companheira dele, que vai para o mesmo departamento dele, ela era das forças especiais, algo assim, e ela tem um problema, meio, ela está tentando se recompor, assim, de um acidente que ela sofreu com a mãe dela, e a mãe dela fica em coma, e ela se culpa por esse acidente, e ela resolve sair das forças especiais e vai para ser pequeno, digamos assim, de partida, e a mãe dela fica em coma, e ela se culpa por esse acidente, e ela resolve sair das forças especiais e vai para ser pequeno, digamos assim, em departamento de, da polícia, que desvenda crimes, homicídios, né? Então eles estão atrás desse serial killer, eles estão tentando prender esse serial killer, e começa aquela versão, primeiro um assassinato, depois veio o segundo daí, começa a perceber o modo dos operantes para ligar, para até chegar à conclusão que é, se é um serial killer ou não, através dessas frases, logo eles percebem, daí percebem que é um serial killer, e assim vai discorrendo a trama dessa perseguição, digamos assim, de tentar descobrir quem é esse serial killer, ele é esse policial mais, esse policial como eu vou dizer, mais maduro, assim, bem mais experiente, a policial Vick é uma policial jovem, e ele é tipo um paizão, assim, e nas cenas, assim, se preocupando com onde ele mora, tem uma guriazinha que mora com a mãe dela, e a mãe dela tem um solo, assim, aquela história, e a guria fica meio afastada, e ela encontra uns caras, e ele pega a guria, deixa a guria na casa dele, uma criança, e dá comida para ela, e o Peter tem algumas coisas, algumas coisas assim, ele frequenta lá, tipo um prostíbulo, algo assim, é um prostíbulo, na verdade, e ele sempre vai com a mesma mulher, e lá, eu tive a impressão, assim, que ele vai mais, assim, quase que para relaxar, assim, parece ele só dormindo com a mulher, abraçado, é quase aquela história, assim, de, onde ele deixa a loucura de fora, assim, esses problemas todos, policial, e vai estabilizar, sei lá, assim, porque aparece sempre, geralmente é ele só deitado com ela, assim, então ele acaba sendo um policial carismático, a partir da série, um detetive carismático, assim, e ele tem uma filha que acaba tendo problemas, depois ele é bem, tenta ajudar bastante a filha dele, só que a filha dele também, ele descobre, depois acaba sendo envolvida com drogas, usuário de drogas, então tem esses problemas em torno, assim, circulando a vida dele, e no decorrer da série tem um personagem que aparece, que ele se envolve com a Vicky, e eu, bah, me liguei, bah, eu tenho uma certa facilidade, sou bom fisionomista, pelo menos eu me considero, apesar de não lembrar nomes de atores e coisa e tal, e diretores, mas eu guardo muito a fisionomia das pessoas, e o Bah, esse cara eu já vi em algum lugar, em outra série, daí eu acho que ele é de Tábua Arrasa, que é uma outra série, que tem um link, que tem, que eu fiz um vídeo falando dela, que eu gostei bastante, eu, bah, eu acho que é ele, só que eu não tinha certeza, porque eu não olhei o nome e coisa e tal, depois eu, depois que eu terminei de olhar a série, eu procurei, realmente é um ator que participou da série Tábua Arrasa, se quiser conferir, confere, e até indica, é uma série boa, e o personagem dele é muito parecido com o personagem da Tábua Arrasa, assim, é um cara meio solitário, com alguns traços meio artísticos, assim, aquela história, praticamente o mesmo personagem, lembra muito, assim, e ele acaba tendo um caso com a policial Vick, eu até, bom, não vou falar mais pra não dar spoiler, mas voltando aos crimes, esse serial killer, geralmente, os assassinos, as vítimas deles, geralmente são pessoas que cometeram crimes, ou de abuso, ou assim, ele segue as regras dos sete, dos dez mandamentos, então, sempre são pessoas que, as pessoas que ele assassina, que ele mata, são pessoas que cometeram algum pecado, digamos assim, meio que que ele impassa, essa coisa, e aquela história, como todo serial killer, todo, mas acontece, ele acaba tendo uns seguidores. A gente conhece que ele é um prônio de inspiração para nós, sim. A hora de abuso e encontro. Isso é onde ele está e vai. O que é o seguinte ponto? Jesus Cristo! As dúvidas até quando começam a surgir outros crimes, é uma coisa que as pessoas cuidam, os policiais cuidam, assim, de não ser um imitador, que eles chamam, que acaba o cara sendo fã do assassino, serial killer, ele quer cometer crimes iguais, mas quando começa a surgir outros crimes, não é de algum seguidor, mas não é o mesmo. E ela tem 13 episódios, são episódios rápidos, eu assisti, de 40 minutos, mais ou menos, cada um. A primeira temporada, então, quem quiser assistir, vale a pena, vale a pena. Não é uma super série, assim, mas dá para assistir na boa, mandamentos de serial killer. O final dela é surpreendente, ao mesmo tempo não é, porque a partir de um determinado momento, eu já comecei a desconfiar de quem seria o serial killer. Então fica a dica aí, os mandamentos de um serial killer, mais uma série. E aproveita e se inscreve no canal, dá uma força, dá um like aí, isso é importante para nós. Seja mais uma luz, vamos continuar navegando juntos e aparece por aí para ver novas dicas de série. Falou então, era isso, até mais.